Bora, eu vou ver o Paradins, a partida de botes. Mano, tem como criar uma partida. Eu vou de seco, cara. Eu que eu gosto desse modo, mano. Porque o mata-mata você... Você acaba muito rápido. Eu vou de seco, que fica um pouquinho. Deixa eu adicionar os botes. Aí, gente, tá o jogo. Bora. Até já peço os botes aí em cima, né? O meu perfil. O meu perfil é igualzinho, né? Eu acho que eu vou conseguir... Eu nem sei em que eu vou, mano. Eu acho que eu vou descer... É, Jutros. Eu não sei. É, Androsios. Eu gosto muito de ele. Não é mal. É, Androsios. Ele é tipo o MyQui do Overwatch, mas é meio diferente. O cara é duro. Nem sei como é que ele para ele. Eu nem sei quem vai ter, né? Eu nem sei quem vai ter. Ah, não. William Maeve e o... E o bote do Andros. Da equipe inimiga. Ah, não. Tem a Maeve da equipe inimiga, velho. E a... E uma merda, né, velho. É só Rita. É só Rita, gente. É incrível isso. É incrível. É incrível. Tá, bora. Rebo... Amaldição. Eee, pô. Mano, ele é tipo o MyQui, hein. Só que meio diferente. As pedaginhas são meio diferentes, né? Deixa eu ver o... É, eu já mostrei a habilidade do outro vídeo, né? Então, eu vou com ele. Eu decidi ir com ele, mas... Bora. Ah, tomara que essa história aí a gente ganhe, porque eu... Né? Porque eu já morri uma partida uma vez. Do O9. Agora, tomara que essa história aí seja fácil. A partida vai começar. Oito, sete, seis, cinco. O que é isso, mano? Ah, é. Você já começa com um cavalo, mano. É... Eu gostei de cavalo. Onde é a pele pra sair do casado? Ah, não. Tem onde tá aí, mano? Não, não, não. Tá, eu comecei a morrer pra... Eu morri já pra Maeve, mano. Meu Deus, Maeve chata. Falei com ela que era a Maeve. É chata, mano. Eu gosto da Maeve, velho. Não é mal, mano. Não queria ter ela, velho. Falei, eu tô com cuidado. Eu esqueci do que eu falei, né? Com os caras. Com os bots. Cura, meu filho. Cura. Ai, meu Deus. Tá, eu morri na Iwilio depois, Maeve. Mano. Ah, o Iwilio aqui, ó. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Ai, a saúde dela. Não vou te falar. Matei. Matei outro. Matei os dois, né? Só falta essa merda de Iwilio, né? Essa porcaia. De Iwilio. A fadinha do... Não, o maligno. Essa fadinha do... Né? Que nome ruim. Ai, gente. Meu Deus. Ai, morreu. Cara, aí é muito chato. Não, mano. Não sei por que tem esse. Que era o maior ruim. O que tava na minha equipe. A galera tem que tá boa, né? Cadê? Ai. Ah, já morreu a meia. Já morreu, Iwilio. Nem vem, nem vem, nem vem. Mano, essa Iwilio... Iwilio, Iwilio, Iwilio. Essa fadinha, né? Essa Iwilio é uma merda. Uma porcaia. Uma idiota. Muito obrigado, Iwilio. Sério. Muito obrigado, Iwilio. Vai. Mano. Merda já tá pronta. Ai, ai. Meu Deus do céu. Os bots falam com o site. Isso que... Os bots podem falar, né, mano. Como assim, né? No site. Como você fala alguma coisa. Um personagem fala alguma coisa. Agrupar? Mano, eles falam isso. Eles falam sem problema, mano. Como assim, velho? Ah, nem vem. Nem vem. Nem vem. Agora, eu não vejo. Mano, eu fiz double kill. Double kill, mano. Double kill. Que... Que delícia esse... O anjo do céu. Andro... Matei. Matei o outro. Eu matei o cara que tava. Tá acabando. Tá acabando o tempo. Vai, 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 vai. Defesa bem sucedida. Aê, mano. Nossa, eu gostei do cara. Gostei. Na mal. Na mal, mano. Gostei. Gostei do cara. A partida começa em 36. Mano, é muito tempo. Eu falei Estado Supremo. Os caras falam até boa sorte. Boa sorte, boa sorte. Eu tô até bugado. Olha essa internet, velho. Meu Deus. Olha essa por... Essa porcaia. Ah, não. Bovou o jogo, velho. Ah, não. Internet ruim, hein. Porra. Ai, é. Bora, bora, bora. Mano, eu... Você acaba... Internet, você é uma porcaia, velho. Agora eu estou indo na minha frente. Internet, que saco, mano. Meu Deus, merda. Que merda, hein. Nossa, que moça. Olha isso. Olha isso. Eu tô falando pra você que é uma porcaia. Eu falo pra você. Saco. Não vai melhor não, pacete. Aí, foi. Talvez eu tenha que... O Maeve, Maeve, Maeve... E o cara lá idiota, o Hawkins, do Inferno, me matou. Eu vou falar o quê? Tome cuidado. Acho que eu vou falar isso. Tome cuidado. Pô, sem problema. O robot falou isso comigo. Sem problema. Pode ser só isso mesmo. Ai, ai. Ai, Maeve chata. Maeve chata, cara. Maeve chata, mano. Ela deixou eu com os da escuridão na meia-noite. Tá, minha internet bugou e a Maeve me matou. Beleza. Muito obrigado, internet. Muito obrigado. A Maeve me matou, tá? Pra internet do cacete. Ô, merda. Watt7, Maeve. Estou indo muito... Mano, essa Wii... Eu nem vou te parar, né? Mano, o nosso... Esse cara aí morreu. O Bump morreu, né? Ai, ai. Ô, merda. Vou cair. Ô, Iria, sai daqui. Sai daqui. Não me mata. Wiii, não vou te parar, velho. Eu vou ter que te matar agora. Você tem que ir. Na merda. Você vai pra merda. Vai pra merda. Agora eu morri de verdade, mano. Ah, vai pra... Puta, vai. Tá, bora. Mano, essa menina é muito chata, velho. Não, agora você vai... Amei, escravo. É, amei. Morreu. Morreu outro. Mas tem dois. Não, mas tem dois. E o cara bugou. O cara bugou. Olha a cara dele. Ele fica... Fica todo travado, velho. Como assim, mano. Eu gostei desse cara, né? Tenete merda. Ai, foi. Ai, meu Deus. Cadê a da galera? Errou. Nossa, coitada da menina. Coitada nada, né? Coitada nada. Cheirão. Coitada nada. Essa vida eu não falei. Eu não quero nem falar. Coitada, paiara, velho. Menina de water. Fada do caralho. Mano. Ora isso, velho. Não, não tem como. Esse cara é muito bom na mão, velho. Eu gostei dele. Nossa, coitada. Que maravilha. Oh, meu Deus. Acabou? Vai ter outra rodada, né? Vai ter outra rodada. Ou não. E ela já fez os pessoal na Maeve, mano. Essa Maeve, eu vou te falar. Cara, a Maeve é muito boa. É, né? Tem que comprar uma esquinha, mano. Mas não tem dinheiro. Mano, ponto e já vai começar aqui daqui a pouco, velho. Mano. Eu não acho nada, velho. Seis, cinco, quatro, três, dois, um. Começou. E começou. Mano, mano. Eu vou falar. Agulpa pra, velho. Agulpa isso aqui. Faria isso. Ai, ai. Nem veio, William. Ai, meu Deus. Que chata essa menina, velho. A menina ficou um pouco de vida. Ai, é bom que ele recupera sozinho. Ai, ele tem... Esse cara é muita vida. O cara matou umzinho, o cara. Não vou te falar, né? Esse cara parece que não tô. Não é mal. Ninguém tá machucado, o outro eu gosto. Matei, matei. Esse cara chato. Matei... Mano. A Maeve saiu correndo, mano. De mim. Ela tem medo, velho. Eu tenho medo. Vem cá, vem cá, então. Merda. Oi, meu amor. Que pena. Ai, que... Mano. Tá chato. Ai, tem... Ah, William. Não, é a Maeve, cacete. É a Maeve. Pô, achei que era a William, cara. Era a Maeve, mano. Tô fudo, hein. Tô fudo, hein. Ai, aqui é a William, velho. Olha a filha da mãe aqui, ó. Filha da Evo aqui. Ai, morreu. Acho que morreu, né. Não morreu. Ai, morreu. E eu morrei com um cara. Com o óculos de novo. Bem... Ó, que maravilha. Que maravilha, né. É incrível isso. É incrível. É incrível. E a William já restruturou. Aí sim, mano. Que merda. Agora vai ser bravo. Agora eu vou dar o dano. O cara já deve ser matado. É, não tem ninguém aqui. Tá, deixa eu gastar aqui. Merda, vocês já mataram, bote. Ah, não. Nem vem. Nem vem, baby. Nem vem. Ai, matou. O cara matou. Olha aí. Ai, esse cara de óculos. Eu vou te falar, mano. Ele é um merda. Cadê a William? 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 Junto com aquele cara. Ai, William é idiota mesmo, né, cara. É tapada, né. Maeve! Ô, William, muito obrigado. Tá, puta. Ele tá passado. Porque a Maeve matou, né. A William, não. A William é muito imunda. Mãe imunda. Já vai acabar mesmo, né. Vai acabar, velho. Vai acabar. Já vi. Mano, é isso. É isso, Tom, né. É isso. É isso. Da hora, mano. Gostei do jogo. Gostei desse modo, velho. Dá mal. Que é isso? Que foi isso, mano? Nossa. Da hora, da hora. Legal. Meu Deus, que foi isso? Nossa. Oh, cara. Alô, você pode caminhar um confrontation. Mas, juntos, nós podemos começar um guerra. Ah! Tchau, tchau.